Está lançada a campanha em fevereiro branco, uma campanha de valorização das mães solas do nosso Brasil. É uma campanha que busca reparar, fazer uma reparação histórica de todo esse machismo estrutural, esse patriarcado opressor, e você homem, você é responsável. Você que está ouvindo isso, o mínimo que você pode fazer é assumir uma mãe solo, para salvar o ocidente, para melhorar a sua comunidade. Com certeza você conhece muitas mães solo, mas você tem um preconceito, e nós viemos aqui para derrubar isso. Então que você assuma uma mãe solo, e que você seja uma mãe de verdade, que você cresça, que você deixe seu moleque, porque elas são cansadas de moleques na vida delas, que só é só uma leitada, aliás, o leite, que é branco, o leite branco, e o ghost também é branco. Então, casa com a campanha perfeitamente. Você que está acostumado a... Você que está acostumado a leitar de ghost, Então, você tem que crescer, evoluir, e assumir uma mãe solo, que é muito fácil. É muito fácil você se aproveitar do já, e cair fora. Eu quero ver você assumir. E assumir também um enzo, é muito fácil. Eu quero ver você assumir três de quatro pais diferentes. Aí que você vai ser um homem de verdade. Eu quero ver. Eu quero ver se você tem bolas para isso. Para ser um homem responsa, um exemplo de homem na sociedade. Uma campanha é essa. É uma campanha de valorização, e que os homens aprendam a valorizar o homem solo, e que tome a sua parte na responsabilidade. Porque é muito fácil. É muito fácil você ficar na sua vida aí, e ficar escolhendo. Não, você não tem que escolher nada. Porque nós vemos em sociedade. Então, a mensagem é essa. A mensagem é essa. Seja um homem de verdade. Porque só o homem de verdade quer assumir uma mãe solo. Porque tem a coragem, a homilidade, de assumir uma mãe solo. Então, fica a mensagem para você, para você refletir sobre isso. Essa campanha, Fevereiro Branco. E nós precisamos falar sobre a dor da mãe solo.